Oiê! Isa Minatel aqui pra mais um episódio desse quadro Isa Reage! Bora, mulher! Reage! Gente, vou reagir! Vocês pedem, a gente faz, né? Lembra também de se inscrever nesse canal pra não perder nenhum Isa Reage e nenhum dos outros vídeos que a gente posta, viu? E deixa o seu comentário se você gostar, curte aqui, manda pros outros e vamos junto! Assiste comigo esse vídeo! Já vou adiantar que eu adoro esse vídeo! Essa menina é incrível! Olha a autoridade da criança! Mentira! Vai? Vai! Mentira! 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 Ela gritou também! Mentira! Espero que você converse com ela! Mentira! Agradecida, tia Marta! Vá, minha filha, se justifique! Verdade ou mentira? Mentira! E por que ela escreveu isso? A professora de La Roja... Tia, Marta, ela é mentirosa! Se fosse eu... Se fosse eu, o aluno mais corajoso, eu empurrava da menina... Olha, 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 olha... Ela é melhor fazer qualquer coisa! E esse negócio de apertar os braços da menina? Apertei nada! Eu só peguei! Olha só que ela puxou o braço e me riscou! Aí, né? Eu peguei! Ela puxou! Ai, né? E esse negócio de Lohan? Lohan... Ele... Vem cá! Vem cá! Vem cá! Olha só que eu fiz assim na cabeça dele! Ai, que figura, gente! Fizesse tudo isso! Eu não bati, não! Essa não bati, não! Eu não sei que algum menino tava na frente... E batou na cabeça dele pra dizer que fui eu pra jogar cupiminho! Ó, pode ser também! Mas, minha mulher, é desse jeito que tu vai ser expulsa da escola! Mano, fui eu! Fui eu! Isso aí é o que eu faço mais, né? Ô, mãe, não fala tanto no secretário, né? Eu não fui... Não... Eu não fiz nada! Tadinha, gente! De Maria Júlia! Ô, meu pai! Gente, vamos junto, né? Essa criança tem um temperamento forte, né? Você vê pela postura de líder! Leia aí! Vamos lá! Mentira! Mentira! Continue! Mentira! É o quê? Não! Ô, mãe, vem aqui! Ô, mãe, você não tá acreditando em mim, hein? Tá... Predominantemente colérica, né? Nasceu líder! Poderoso chefinho! Já assistiu o filminho? Poderoso chefinho? É, tá aí, né? Poderosa chefinha! Agora, gente, o que me entristece muito... É que a gente tem uma estrutura social em que a escola tá contra a criança. Então, a escola, ela se une à mãe pedindo ajuda pra ficar contra a criança. E aí, a criança entra nessa defensiva toda. Ela deixa claro. Ela fala assim, se eu fosse mais corajosa, eu batia na professora. Eu brigava com ela, eu apertava, eu xingava ela. Ela fala, ela é mentirosa. Então, essa coisa de lados opostos em relação aos adultos e às crianças é o que me entristece num vídeo como esse, sabe? E eu fico achando incrível Maria Júlia com esse temperamento, com essa força, blá blá blá. Né? Fácil ela não é. Não tô dizendo que é. Tá só isso. Eu tenho um filho, Maria Júlia. Uhum. Não é fácil. Não é brincadeira. Mas a gente não precisa, nem pode, nem deve, nem faz bem ficar contra essa criança, sabe? A gente pode ficar contra até o comportamento dela. A gente pode ficar contra até algumas coisas que acontecem. Mas enquanto a gente tiver essa estrutura vertical em que os adultos mandam e as crianças obedecem. E se não obedecem, eu mando recadinho. E ela se dá mal com uma mãe. E se duvidar, vai ser expulsa da escola. E a mãe tem que brigar porque ela fez o que não era pra fazer. Essa menina vai ficar dando trabalho. Vai ser difícil. Se eu consigo horizontalizar a relação com mais respeito, com mais escuta, com mais conversa. Com mais historinha, com mais musiquinha, com mais brincadeira. Horizontalizando pra todo mundo ser respeitado. E acabar esse negócio de adultos contra crianças. Os adultos se unem pra punir a criança. Pra fazer a criança funcionar à força do jeito que... Não, gente. Não. Aí nós vamos estar juntos fazendo o quê? Educando. Educando o quê? Inclusive o temperamento de Maria Júlia. Que é animado. E que vai depois servir pra tocar grandes projetos. Seja lá o que ela se interessar. Porque a gente precisa de temperamentos fortes pra tocar grandes projetos. Viu? Não só, né? Não é regra. Mas muitas vezes, né? Grandes empreendimentos precisam de gente muito firme assim. Como veio de natureza Maria Júlia. Então, vale demais a gente pensar em como nós estamos estabelecendo as relações adulto-criança. Se é na base da verticalidade, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se não obedece, eu vou punir. As regras vêm de cima, as ordens vêm de cima. Não tem escuta, não tem... Ou se eu tô conseguindo horizontalizar? E horizontalizar não é abrir mão da autoridade, tá? Autoridade de mãe, autoridade de professora. Não. Horizontalizar significa respeitar. Tratar com respeito e estar do mesmo lado. Sempre sabendo que macro decisões são adultos que tomam. Não vamos cair na permissividade. Tem gente que horizontalizou e deixou a criança tomar aqui. Aí a criança começa a mandar tudo e o adulto só cede tudo, só permite tudo, só... Cuidado. Viu? Cuidado. Nós não estamos falando de inverter a gangorra aí, tá? Porque daí desequilibra. A gente tá falando do equilíbrio. Faz sentido pra você? Como você reage a este vídeo? Curte? Comenta? Compartilha? Deixa aí a sua opinião pra gente saber. Se inscreve no canal pra gente estar junto e você não perder nenhum. Isa reage em nenhum dos outros conteúdos que a gente posta aqui. Se você quer me ver reagindo a qualquer outro vídeo que pode ter acontecido aí na sua casa ou outro que você viu na internet, aqui embaixo na descrição desse vídeo você tem as informações de como fazer isso chegar pra mim, viu? No mais, gratidão sem limites. Um beijo e até o próximo Isa Reage. Reage, mulher!